Plantas alimentícias não convencionais, ou PANC. Isso não é uma classificação botânica, mas sim uma organização quanto ao seu uso ou popularidade em determinada região. É um termo criado há poucos anos e que nos ajuda a pensar no nosso consumo. Jambu, por exemplo, que é um ingrediente cotidiano no Pará, é uma PANC aqui em São Paulo, onde seu uso não é difundido. Ora, para o Hobbes, que se encontrava em qualquer quintal caipira, hoje é um item raro nas feiras e supermercados. Há também o caso de uma parte da planta ser considerada uma PANC, como as folhas da batata doce ou da beterraba. Resumindo, PANC é aquela planta, ou parte dela, que você não vai encontrar na gôndola com facilidade. E se diversidade é palavra de ordem na natureza, para um cozinheiro é sinônimo de possibilidade de sabor. Acrescentar ao seu repertório ingredientes como caruru, capuchinha, tredo, major gomes, saião, trevo, taioba, bertalha, só para citar alguns, vai fazer seus pratos mais provocativos, gostosos e nutritivos. Aqui uma pequena amostra desse grande mundo das PANC. Peixinho ou orelha de lebre, é fácil entender por que desses nomes populares, fica perfeita no empanado. Jambuco, aquela propriedade anestésica, elétrica. Aqui caruru, que pode ser servido num refogado, ou mesmo cru, ou empanado, a gente vai ver mais para frente. O trevo, delicioso, azedinho, provocante. Capuchinha, serralha, as folhas da beterraba, beldroega, uma das minhas preferidas, três cor para qualquer prato, pode ser comida crua, assim, eu acho que é o melhor jeito para serví-la. Azedinha, tanto a vermelha quanto a comum, são deliciosas. Saião, destringente, para pronomes, uma das mais proteicas de todas. E aqui o amaranto, tanto verde quanto vermelho, que trazem frescor e um leve mentolado para os pratos. E agora para te apresentar uma receita de tempura que você vai adorar, tenho certeza que vai virar a sua favorita, vou dar uma organizadinha na bancada. Nosso frango cozinhando, na hora de preparar a massa de tempura. Água bem gelada. Amido de milho. Fubá. E fermento. Aquele mesmo que você usar para o bolo. É só misturar tudo. E mantê-lo bem gelado até a hora de usar. Como vou usar agora mesmo, já vou separar meu caruru, fazer um temporada delicioso que vai finalizar lindamente meu prato. Ele fica bem leve e aerado, por conta do fermento. Mas mesmo depois da espuma se dissipar, você pode usar, mantê-lo na geladeira e usando conforme a necessidade. Com a massa bem gelada, agora é só banhar açúcar, ou praticamente qualquer vegetal, ou até mesmo carne. Uma isca de frango ficaria ótima aqui. Só pincelada e frita. A ideia é que quando você retire o caruru da massa, ele carregue o máximo possível dela, para que faça uma casquinha bem crocante e saborosa. Olha que crocância. E agora é só deixar ele escorrer e ainda quente, colocar um toquezinho de sal. Eu já sugiro que você prepare um pouco mais do que precisa, porque você não vai aguentar esperar. É muito crocante, sequinho. O caruru, que é uma erva que cresce espontaneamente no seu jardim, às vezes até no canteiro da rua, é uma das plantas mais nutritivas que existem e também deliciosa. Além desse tempurar irresistível, você também poderia fazer um refogado, usá-la num cozido, exatamente como eu vou usar a Orapronobis logo mais. Mas eu recomendo que, de qualquer maneira, você prove essa receita. Tenho certeza que vai fazer sucesso com todo mundo. As crianças, por exemplo, adoram. Meu franguinho quase no ponto. O cheiro é delicioso. Hora de entrar a Orapronobis. Eu gosto muito de cozinhá-la inteira, ainda mais com pedaços grandes de frango, assim, porque você consegue sentir bem essa textura da folha, que é levemente suculenta. Fazer ela se incorporar ao caldo, aqui. Colocar um pouquinho de tomate, também. Que vai dar frescor para o nosso guisado. Vou abafar meu franguinho por mais um minutinho e vou começar a montar o prato. Mas antes disso, como sempre, vou limpar minha bancada. Olha isso. Está muito bonito. Agora, na hora de servir, o punhadinho de coentro. Nossa estrela junto com o frango, a Orapronobis. E o nosso franguinho se desmanchando. Mais um pouquinho do mordo. O nosso caruru crocante no tempurá de fubá. Sem dúvida, uma ódio às punks. Lớn. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma